Ah, como é? Seu marido te ajuda a fazer tudo dentro de casa? Mulher, tu não tá agradecendo não esse ano, não é? Porque o meu não me ajuda a fazer nada. É uma carniça, não me ajuda a fazer nada. Eu vou lhe falar que se meu marido me ajudasse a fazer as coisas dentro de casa, eu dava até o caneca a ele. Oxi, até o caneca eu dava a ele. Com certeza eu dava. Eu ia ser muito agradecida. Até, até isso aqui eu dava. Tchau. 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 Tchau.